Mr. Bao arrasa uma internauta, sem piedade, estás curioso? Let's go! Tudo começou quando Mr. Bao foi na sua terra natal, Manja Kaze, para mostrar a sua nova conquista, que por sinal, foi uma viatura Toyota Starlet 2022, que ganhou como prêmio na canção mais popular no Ngoma Moçambique, um evento organizado pela emissora Rádio Moçambique. É de conhecimento de todos que na África, a tradição e adorarem ancestrais faz parte do povo africano e Mr. Bao faz parte dessa tradição. Ele e sua amada mulher Liloka saíram do seu conforto habitual, de Maputo para Manja Kaze, a terra onde lhe viu a nascer e a crescer, junto com o prêmio da viatura. A família Maiaz estava reunida para fazer a cerimônia na conquista do prêmio. Ali estava avô do Mr. Bao, o irmão que sai no vídeo Story of My Life, que é um sucesso. Suas filhas e outros parentes, que não irem fazer menção, abriram champanhe para dar banho à nova viatura. E sua avô também deu banho à viatura. Coisas lindas, né? Voltar às origens faz bem às nossas almas. Nessa conquista, há quem não gostou do prêmio recebido pelo Mr. Bao, num dos maiores concursos de música cá em Moçambique. A internauta escreveu o seguinte, parabéns pelo prêmio, pois quem morreu não sabe nada, e nunca irá te ajudar em nada. Se não deu tudo, ainda, ainda vivo, nunca pode ter função morto. Repito, os mortos não sabem nada, só deve agradecer a Deus por todas as bênçãos. E colocou alguns emojis de coração, de muito amor, maratana. O Mr. Bao, deu a resposta à Dura, não levando desaforos para casa. Inocência vilão culo, mas Wena inocência, unimadururu, esse aqui é machangana, talvez quis dizer, inocência seja madura. Com que base tu te sentes no direito de impor o que eu devo fazer ou não? Não achas que estás a ser inconveniente? Tu não és obrigada a apoiar a tradição dos outros, mas também devias saber abster-se do que não te diz respeito. O simples fato de termos megabyte e termos acesso a esta plataforma onde podemos expor as nossas opiniões, não significa que todos temos os mesmos princípios, e muitos menos significa que por mais inconsequente que a nossa opinião seja, a gente tenha que expor por aqui. Há coisas que devem terminar nas nossas cabeças mal instruídas ou sem noção, e não devem chegar ao público, pois só vão nos fazer parecer palhaços. Assim, já começaste a ditar regras nas famílias alheias? O que é isso, inocência? Um gatinho de câmbio. Isso chama-se ser artista. Desde já quero parabenizar pelo prêmio conquistado. Nos últimos tempos, o Mistapal tem mostrado aos moçambicanos e além da fronteira, que tem uma evolução na musicalidade enorme. Até o surdo pode ouvir. São prêmios atrás de prêmios nacionais e internacionais, conquistados ao longo dos últimos anos. A maioria dos internautas despejaram vários elogios ao King Bao. Vou fazer esforço de ler alguns comentários. Avança mais velho, é sempre importante voltar à base. Diz o Cerso, o notício. Giazi também comentou mais uma vez. Parabéns, pai grande, pela conquista. Cada um tem a sua maneira de viver. Avança, meu irmão. Os meus parabéns, o favorito dos seus fãs. O que me impressionou é reconhecer que é africano e não tem vergonha de viver a sua cultura, pois se é que honra a Deus, mas também tem que honrar os seus antepassados. Parabéns, sucesso sempre! E como é bom recordar o que é nosso, a nossa tradição, força meu ídolo. Depois vão dizer que não viram nada. O que voltar aos princípios, às reis. Gênesis diz, no princípio era Deus e Deus criou o homem, assim como todas as coisas. Isto é igual dizer que Deus é o nosso princípio. Se uma pessoa quiser agradecer alguém, que seja quem lhe criou e não quem lhe gerou. Porque este último, felo pela vontade do Criador. Amém. Thank you, King. Se um africano não faz aquilo que o King mostrou aí, é com ele. Thank you, thank you, com a tua nova música. Obrigado. Pela primeira vez que vejo um cantor de um sindicato, fazer a sua tradição, pois muitos fogem dos seus princípios e vivem cultura alheia. Parabéns. Grande Pedro Malice, parabéns Deus. Mas Pedro é igual, vamos deixar esse comentário do outro lado. Fiquei tão emocionada que deixei as lágrimas caírem. Te desejo tudo de bom e do melhor em toda sua vida. Parabéns pelo prêmio. Sucesso. Meu ídolo, Weldani, me está bom, por enaltecer a nossa cultura e crenças. Parabéns pela descolonização mental. Parabéns pelo prêmio. Vejo que muitas das pessoas estão enganadas em achar que participar dessas coisas é reconhecer as suas raízes ou princípios. Queridos ou queridas, Deus é o único que pode ser adorado. Vamos enxergar isso. Os nomes que foram citados aqui, não escutaram nada, porque eles morreram. Não estou a julgar, sou uma alerta. Ganhaste prêmio. Agradeço a Deus. São N comentários. Se eu continuar a ler, praticamente vou ficar aqui uma hora a ler esses comentários. Porque a maioria dos comentários são elogios ao King Bao. Tem um novo trabalho lançado há dias. O link vou deixar na descrição deste vídeo. Gostou do conteúdo? Então bora subscrever-se no canal e ativa o sino. de notificação. Fica atento. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salute. Tchau, tchau.